Agora vamos falar da mais nova parceira do programa Canal Saúde, uma clínica mais completa e ainda maior. Claro que nós estamos falando da Urolito, que já está em um novo endereço, com uma maior estrutura e mais serviços oferecidos aos pacientes. A Urolito oferece o que há de mais moderno no tratamento de cálculos renais, como a litotripicia, que é um procedimento que fragmenta as pedras renais através de ondas de choque sem precisar de cirurgia e é totalmente em dolor. A Urolito também oferece outros serviços, como a fisioterapia uroginecológica masculina e feminina, vacina contra o HPV, prevenção e tratamento do câncer de próstata, psicologia sexual, laboratório de análises clínicas, exames urológicos, entre outros. E a nova unidade fica na rua Monsenhor Gil, número 2955, ao lado da Anatel, na Avenida Frei Serafim. Informações pelo número 3221-9092. É hora de conferir a resposta do quadro Verdade ou Mito. E hoje nós perguntamos se a relação sexual pode ser feita durante a menstruação. No começo do programa nós perguntamos se faz mal a mulher transar quando está nos dias de menstruação. É hora de saber a resposta. É verdade ou mito? É mito. Não existe nenhum problema a mulher, quando está no período menstrual, ter relação. O que acontece às vezes é um problema na cabeça, né? O casal acaba não se incomodando com aquela situação e acaba não tendo relação no período. É hora de ficar por dentro das últimas notícias e pesquisas científicas pelo mundo. É o quadro Ciência e Saúde. Música Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que problemas cardíacos não são exclusividade dos mais velhos. Os adolescentes também estão tendo problemas do tipo. Mais de quatro quintos dos adolescentes americanos estão no grupo de risco para desenvolver doenças cardíacas. O maior motivo é a dieta pouco saudável, segundo o estudo da Associação Americana do Coração. Para o estudo, os cientistas analisaram pressão arterial, níveis de colesterol, índice de massa corporal, glicemia, dieta, exercício e tabagismo em 4.673 jovens entre 12 e 19 anos. A pesquisa constatou que a alimentação é a categoria mais preocupante, já que mais de 80% dos voluntários têm refeições pobres e apenas 1% segue uma dieta equilibrada. A epidemia de obesidade juvenil influencia as taxas de agravamento da pressão arterial alta, colesterol alto e glicose no sangue. E vamos atender agora ao pedido dos nossos internautas. A Socorro Alencar, lá do bairro Morada Nova, pede para a nossa produção fazer uma matéria sobre vitíligo. Ela diz que quer saber muito sobre o assunto. A Amanda Fernandes, lá do bairro Vermelha, disse que adorou a matéria sobre chocolate e ela não sabia que ele era tão nutritivo. Ela achou muito legal e disse que sempre assiste aí o programa Canal Saúde. Um beijão, muito obrigada pela audiência, tá bom? E a Cláudia Marques, do bairro São Cristóvão, quer pedir para a nossa equipe fazer uma reportagem de como as doenças crônicas típicas desse tempo chuvoso, como é que elas afetam as pessoas. Então, muito obrigada pelas sugestões. E você que acompanha o nosso programa também pode participar, enviando aí a sua mensagem ou deixando o seu pedido. Você pode passar um e-mail para canal saúde, arroba, meio, nosso ponto com, ou então entrar em contato com a nossa produção através do telefone 2107-3000. Porque, olha, a sua participação é o que há de mais importante para nós que fazemos o programa Canal Saúde. Bom, e antes de encerrar o programa Canal Saúde, eu quero dar boas-vindas aí para a clínica Urolito. Mandar um abraço muito especial para o doutor Emanuel, doutor Gilberto, lá da Urolito, além de toda a equipe multidisciplinar que trabalha lá. O Urolito está em um novo endereço, uma maior estrutura. Nós fizemos a cobertura aqui no programa Canal Saúde e agora nova parceira aqui do programa Canal Saúde. Então, muito obrigada pelo carinho, tá? E a partir de agora a gente vai ter a oportunidade de estar fazendo matérias e trazendo aí o melhor para a nossa população, que quer sempre estar atualizado do que há de mais moderno em tratamentos. Inclusive, a Urolito tem o que há de mais moderno em tratamento de cálculos renais, como a litotripicia. Então, logo, logo a gente vai estar fazendo uma matéria sobre isso aqui no programa Canal Saúde. Muito obrigada pelo carinho e muito obrigada a você que está acompanhando o nosso programa, pelo espectador assíduo aqui do programa Canal Saúde. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. Então, tenha todos uma ótima semana, fica com Deus e até a próxima quinta-feira. Tchau! 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 Tchau!